Nunca estamos cansados demais para fazer algo pelo Senhor. Nunca estamos sem tempo demais para não ter tempo para Deus. Até porque, lembre-se disso, viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se for possível, pare o que você está fazendo e vamos dedicar os próximos 15 minutos à nossa vida espiritual. Tenho certeza que juntos nós seremos ricamente abençoados e teremos um dia cheio de bênçãos. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui começando um abençoado culto doméstico. Que privilégio, né? Estarmos aqui neste mês de setembro de 2021 falando da graça, da misericórdia, falando desse evangelho completo que nos abençoa tanto. O profeta diz em uma de suas mensagens, Eu penso que deveríamos ser felizes o tempo todo. E aí você deve pensar assim, Mas ser feliz nesse tempo que nós estamos vivendo? E ainda mais, ser feliz o tempo todo? É possível? A Bíblia nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas são todas as coisas. Não é aquilo, não é parcialmente. São todas as coisas. Em uma de suas mensagens, na mensagem A História da Minha Vida, o profeta também nos deixa algo maravilhoso que só um profeta teria condição de dizer. Felicidade não consiste em quantos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeita está com a porção que coube a você. Mensagem A História da Minha Vida. O irmão Brana, profeta desta última era, também nos diz que o mau humor é uma coisa terrível. 60% da causa de todas as enfermidades. Então vamos ser abençoados juntos nesse culto doméstico, com alegria, com força, com vigor, até porque Deus quer te ver feliz. Vamos ler a palavra? Nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Paulo falando aos Romanos, ele diz, Vamos agora ser abençoado com um momento de louvor. A irmã Leda adora o Senhor com o hino Promessas. Medite, preste atenção e seja abençoado com este hino. A irmã Leda adora o Senhor com o hino Promessas. Deus fez promessas pra mim E muitas delas já se cumpriam Passe o tempo que passar Mas tudo se cumprirá No tempo dele Ele é o Deus do impossível Do nada tudo pode fazer Nele vou esperar Sim, vou esperar Sim, vou esperar Em suas promessas Vou, vou prosseguir Vou até o fim Vou, vou prosseguir Vou até o fim Não é a morte Não é a morte Não é a prova Não é a dor que vai fazer Eu desistir Não é a morte Não é a morte Não é a prova Não é a dor que vai fazer Eu desistir Não é a dor que vai fazer Eu hoje estou Em suas promessas Nas promessas Eu desistir Eu desistir Eu desistir Não é a morte Não é a morte Não é a prova Não é a prova Não é a dor que vai fazer Eu desistir Não é a morte Não é a prova Não é a dor que vai fazer Não é a dor que vai fazer Eu desistir Com Cristo vou prosseguir Não é a dor que vai fazer Amém 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 Graças a Deus, Deus continue abençoando a Irmã Leda, esse louvor que louva verdadeiramente ao Senhor. Vou prosseguir, vamos prosseguir até o fim desta jornada. Não é a morte, não é a dor, não são as lutas. Vamos continuar firmes no posto do nosso dever, sendo as pessoas mais exuberantes da Terra, porque este tempo aqui é passageiro. Logo, logo, primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4, vai se cumprir. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E juntos encontraremos com o Senhor nos ares para bodas do Cordeiro, para milênio, para vida eterna. Regozijo, a recompensa está chegando. Jesus não está vindo, Jesus está chegando. É só um pouco mais e estaremos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, vivemos dias difíceis, de muita luta, e é assim que tinha que ser. Nosso pastor tem nos ensinado, pastor Mauro, que os problemas da vida não são problemas, é a vida em curso, é o curso natural da vida. E você pode perceber que é uma coisa acontecendo, e logo depois outra, e assim sucessivamente. Parece que não temos mais lugar neste mundo, não temos paz, o tempo passa rápido, as pressões são muito grandes, e parece que nós estamos vivendo assim, dia após dia, e cada vez mais pressionados, pensando, né? Isso é um fato, pensando naquele grande dia que nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas, enquanto isso, nós devemos continuar na batalha, lutando, fazendo tudo aquilo que nós podemos. O profeta diz, continue trabalhando, né? Trabalhe como se Jesus fosse voltar daqui a 50, daqui a 100 anos, mas viva como se Ele fosse voltar nos próximos minutos. E é assim que nós vamos levando a nossa vida. Hoje, tempo de pressão no serviço, em casa, uma era neurótica, como o profeta nos ensina. Mas, graças a Deus, pelo profeta desta última era, e por esse livrinho tão abençoado, que nos ajuda, que é luz no nosso caminho, para que nós possamos continuar, prosseguir, prosseguindo até o fim da jornada. Na mensagem, Adoção Espiritual, profeta desta última era, fala no parágrafo 8, um pouco sobre este tema que nós estamos falando aqui no Culto Doméstico. Simplesmente uma coisa após a outra, né? Problemas, pressões, e doenças por todos os lados. Olha que coisa grandiosa que William Marion Branagh, o profeta desta última era, nos diz aqui agora. Estou tão feliz por haver uma saída, Estou tão feliz que não tenhamos que ficar aqui para sempre também. E ele pergunta, Vocês não estão? Cabe um amém aqui, não cabe? Estou tão feliz por haver uma saída, estou tão feliz que não tenhamos que ficar aqui para sempre também. Você não está feliz? Amém! Graças a Deus! Pensa, viver aqui sem esperança, que sentido teria a vida? Mas tem uma saída. O profeta segue dizendo, O que faríamos se tivéssemos que viver nesta casa de pestilências para sempre? Estou tão feliz que haja uma porta aberta, isso é tudo que a terra é, é apenas uma casa de pestilentos. E quando você pensa que estamos correndo bem, aí resolve um problema, né? tem uma cura, acontece algo maravilhoso, sobrenatural na nossa vida. Aí vem outra coisa, e depois vem outra coisa. Mas estou tão feliz por haver uma saída, tão feliz que o Senhor Jesus tenha vindo e aberto um caminho para nós, um caminho de fuga. Aleluia! Graças a Deus! Parágrafo 8, mensagem, Adoção Espiritual. O profeta, nessa mesma mensagem, diz, no parágrafo 62, Irmãos, enquanto estamos aqui, nós devemos ficar com Deus, na presença de Deus, em comunhão com Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, e às vezes você pensa, está tão difícil, estou pensando em sair, vou desistir. Se está difícil com Deus, sem Deus vai ficar fácil? Pense a respeito disso. Olha o que o profeta nos ensina. Para ficar com Deus, não é de qualquer jeito, não. Não é do meu jeito, eu sou assim, não. Permaneça amável. Deus é amável. Para ficar com Deus, fique com amor. Deus é amor. Permaneça manso. Nunca seja autossuficiente. sozinho, eu consigo, eu posso, eu quero. Por um lado, sim, nós temos que ter essa determinação. Eu quero, eu posso, eu consigo, mas pela graça de Deus, na perfeita vontade de Deus. Sempre confie nele. Nunca confie. Nunca seja autossuficiente. Confie em si mesmo, porque nós devemos confiar nele. O profeta segue dizendo, ó Deus, tire todas as minhas dúvidas e deixe meus pensamentos serem teus pensamentos. Se isso aqui acontecer de verdade, irmãos, muitos dos nossos problemas hoje já seriam resolvidos de imediato. permaneça amável. Fique com amor. Confie nele. E olha isso aqui, irmãos. Fale comigo. Tire todas as minhas dúvidas e deixe meus pensamentos serem teus pensamentos. Aleluia! Talvez tenha alguém enfermo acompanhando esse culto doméstico ou algum familiar, algum conhecido que está enfermo. E vocês, doentes, façam isso enquanto estamos falando. Apenas tirem, joguem fora o pensamento de doença. Pegue os pensamentos curativos de Deus, deixe-os se tornar seu pensamento. Ah, Covid, pensando em Covid, Covid mata, Covid, Covid, Covid. Em vez de ficar dando moral para a Covid, leia a Bíblia. Leia Isaías 53. Leia Isaías 53 e creia de todo o seu coração. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Nosso pastor disse algo que fica sempre no nosso coração. Isaías 53 é maior do que Covid-19. Creia, a palavra é sua, a promessa é sua. Apenas lute por cada polegada para que você continue sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pegue os pensamentos curativos de Deus, deixe-os se tornar seu pensamento e você será ainda mais abençoado. Vamos orar? Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra, nós sabemos, Senhor, que esta terra, como o profeta nos disse, é uma terra de pestilentos, de doenças. Mas nós sabemos que nós estamos aqui apenas de passagem. mas mesmo em meio a essa passagem, além da salvação, o Senhor nos concede bênçãos e mais bênçãos e a cura divina, Senhor. Nós nunca precisamos tanto dela como nesse tempo. Ó Deus, com o coração cheio de amor nesta hora, Senhor, aumente, Senhor, aumente a fé de cada irmão que está acompanhando nesta hora. Dê uma medida a mais do Espírito Santo, Senhor. Não olhe para exames para que o médico disse. Olhe para as eternas e infalíveis promessas de Deus. Pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia, graças a Deus, Senhor. Testifique, amado irmão, a sua cura, a sua libertação e mediante a sua fé Deus te concede por sua graça e por sua misericórdia saúde no corpo, na alma e no espírito. Aleluia, Senhor. Nós oramos pedindo perdão dos nossos pecados, orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Começando o dia na presença de Deus e tenho certeza que nós, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teremos um dia muito, não é pouco não, muito abençoado. Vá com esta confiança, vá com esta palavra no seu coração e a vitória continuará sendo sua pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Deus quer te ver feliz. Eu hoje estou em suas promessas, nas promessas que Deus fez para mim. Me tirou do deserto, me exaltou no tempo certo, mais uma vez. Vou, vou prosseguir, Vou, vou prosseguir, vou até o fim. Não é morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a dor que vai fazer com Cristo vou prosseguir.